É rapaziada, é o que a gente tem hoje aqui na garagem, mano, Santaneira 2000, aí ó, rebaixadão Só tá matando ele essa cor verde, velho, essa cor desse Santana, tá matando ele, né rapaziada E salve, salve rapaziada, seja bem-vindo aí a mais um videozão Hoje a gente vai, é... como é que eu disse? Hoje a gente vai no encontro aí de som, tá ligado? Numa festa aí, velho, com a Saveira do Léo da Ronald, beleza? Vamos causar aí, beleza, com a Saveira do Léo da Ornete, né? O Léo da Ronete, o Léo da Ronete, o Léo Orneteiro, né rapaziada? Nós vamos aí no encontro de som com a Saveira dele aí, né? Saveira G5 dele, rebaixada com som nas portas e tudo mais, certo? Mas primeiro, rapaziada, eu tenho uma missão de transformar esse Santana aqui num carro mais da hora, né velho? Porque pelo amor de Deus, sem condição, mano, carro verde é horrível, rapaziada Horrível, velho, horrível Vamos ver uma cor bem da hora aqui pra gente lançar no Santaneira, velho Vou lançar um vermelhão, né? Vermelhado Vermelhão, vermelhado aqui, ó Aquele naipe Com um brilhozinho no máximo Aquele naipe também, né? E bora colocar uma roda aqui, ó Roda que... Fica da hora no carro, velho Na moral, essas rodas que estavam, estavam horríveis no carro, mano Sinceramente Tem que ser umas rodas mais da hora aí, né, rapaziada? Tem que ser umas rodinhas da hora Né? Pro carro também ficar top Não ficar feio o carro, né? Deixa eu ver que roda é essa aqui É feia Fica uma roda bem da hora mesmo, velho Uma roda bem da... Essa roda aqui, por exemplo, ficou perda, né? Mas Não vou botar essa roda, não Já sei qual roda eu vou botar, rapaziada Tem uma roda aqui em mente, mano, ó Deixa eu ver essa Não, não aceitou, velho Rapaz, agora que eu tô na dúvida, rapaziada Porque esse Santana, mano Não é qualquer roda que assenta, tá ligado? Aí tem que ser... Tem que escolher bem, mano Uma roda bem escolhida mesmo Pra não ficar feio Ó, tipo essa daqui, ó Ó, essa daqui ficou pelo, ó Essa daqui ficou pelo, né? Eu achei que essa daqui ficou pelo demais, mano Mas bora ver outra aqui, né? Bora ver outra Né? Bora ver qual a outra que temos aqui Deixa eu ver Essas daqui são feias Aqui não tem mais roda É, rapaziada Eu acho que vai ser aquela lá, mano Vai ser aquela mesmo Essa aqui, ó Vamos deixar essa daqui Pronto, mano Escolhemos a roda Agora vamos vir aqui, ó Deixa eu ver aqui Já tá no máximo Eu vou diminuir os pneus do Santana No máximo, cara Vou deixar esse pneuzinho desse Bem pequeno, cara Vou deixar no dois, aliás Deixar no dois aqui Os pneus do Santana Cor da roda preta, né? Branca não aceita nada Lançar um metálico aqui Só pra, né? Já era, rapaziada Enquestra de roda Eu acho que é isso, cara Eu acho que é isso Certo Deixa eu ver aqui Uma outra cor, mano Sei lá, velho Tô achando essa cor muito branco Vai ser branco o Santana, meu parceiro Vai ser branco aí, ó Já era Branco, já era Vamos colocar um somzinho aqui Ah, o som lá já tem Não precisa É, só isso mesmo, mano Santana De aparência Que dá pra gente mexer Isso aí, ó Tá ligado? Agora vamos rebaixar ele, né? Deixar ele colado no chão E já era, velho Agora sim tá um Santana da hora, velho Agora sim tá um Santana Eita, mano Ficou Bugada a roda, velho Depois eu diminuo a roda dele Depois, tá ligado? Mas é isso aí, ó Olha o folho do bichão aí, ó Quer ver, ó Olha o folho dele, rapaziada Olha o folho do Santana, tá ligado? Ah, não, Genel Isso aí é o porta-malas dele Que se deixou aberto Não, aqui é a roda A roda o quê, velho? Aqui é o... O herófólio, meu parceiro Aqui é o herófólio Genel, então deixa o herófólio quieto aí, velho Deixa o herófólio quieto Tomar um refrigerantezinho aqui Aquele naipe É isso, rapaziada Vamos pagar daqui Depois vamos pra casa do Renato Garcia Buscar a saveira do Léo da Ronald Mac, rapaziada Vamos pra casa do Renato Garcia Agora buscar a saveira do Léo, né? Buscar a saveira aí do Léo da Ronald Pra gente partir aí, né? Pro rolê, mano Partir pro rolê Vamos lá pro mapa do Rebaixado Online E aí Já era Vai ser só coisa boa, né? É isso aí Já já volto com vocês Então vamos lá Tem uma saveira aqui, né? Tem essa saveira montadinha aqui Pá, vamos deixar ela igual a do Léo da Ronald, né, velho? Vamos deixar ela mandelão Daqueles... Peque, né? Vamos colocar as últimas rodas lá, né? Que é mais da hora de todas Né? Os melhores Sempre ficam no final Mano, essa roda aqui Deixa eu ver Deixa eu ver essa roda aqui Se fica da hora Não Tem que ser a roda de I8, mano É a mais parecida É a roda da BMW I8, né? I8, mano Que saudade daquele carro, velho Na moral, mano Quanto tempo, né, velho Que tem aquele carro Tem que ser essas rodas aqui, né? Aumentar ela aqui, claro Diminuir aqui o bagulho Pera aí Diminuir aqui Tem que ficar assim, mano E depois só a gente rebaixar Já era, rapaz Vem aqui, ó Pão Desce Vem aqui atrás Tome Desce também Show de bola Agora a gente vem aqui, ó E vai pintar essa saverosa de branco, meu parceiro E tirar o metálico, velho Tirar o metálico E um pouco do brilho Não, o brilho tem que ficar no máximo, velho Tem que ficar no máximo Né? Isso o filme lotado, né? Daquele snipe Colocar um neonzinho de leves aqui Instalar aqui um neon Tá lá um branco aqui pra combinar E o som, mano E o som aqui que é o mais Né? Não, eu tô mexendo aqui aqui, Jesus Eu tô mexendo aqui, velho Não tô vendo Sei lá Mas vamos lá Acho que é o escapamento Mas vamos lá no som, mano Vamos pro som Abrir aqui Colocar o projeto aqui Mandelinho Aqui, ó Esse som aqui mesmo É tu mesmo, meu parceiro Você vai ser Deixa eu instalar aqui Você vai ser Botar um rosa, velho Meio que um rosa, tá ligado? Botar um rosa aqui Bem Bem malandro mesmo aqui, ó Isso aqui vai ser Um rosa também É isso aí, meu parceiro Vai ser um rosa Ah não, é azul, cara Eu acho que é azul Sei lá que cor é, mano Não lembro, velho Fiz um negócio um dia desse Eu não lembro A cor do bagulho aí, velho Moral, cara Bora ver o que tem aqui, ó Vou botar um azul também Não sei nem o que é isso aqui, meu parceiro Eu só sei que Vou chamar no azul, velho Isso aí é louco Isso aqui eu vou deixar isso aqui Desse jeito mesmo Certo Os LED tem que ter azul Os LED tem que ser azul Vou botar aqui os LED azul, ó Já era, meu parceiro Olha que lindo Cadê? São nas portas de dia São nas portas São nas portas Já era Pronto Saverosa montada Agora partiu pro rolê Chegamos causando aqui No bar do Zé, meu parceiro O parceiro me pediu Pra ligar o som ali, ó Vou ligar o som aqui, né Daquele jeitão, velho Daquele jeitão Isso aí é louco, velho Chegamos causando aqui Os caras ficaram tudo babando Sacanão Ficaram tudo babando Vamos sair aqui, ó Olha lá o parceiro já dançando Já Vamos ligar o som aqui Né Já era Bora começar a dançar aqui, meu parceiro Vou até subir aqui em cima da saveira Tome Cadê dançar? Cadê, 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 cadê Toma aí, ó Vai segurando, moleque Vai segurando, meu parceiro O cara ficou tudo babando Olha o parceiro do Jetta Saiu Tá ligado? Mas você tá doido, velho Tá chegando mais, rapaziada Tá chegando mais Encontro de carro aqui, né Se o cara já tá se saindo já, velho Acho que já vai se sair já Eu acho, velho Não sei, não O parceiro do Chorola ali, ó Dá atenção no quadrado do parceiro ali Que da hora, velho Isso aí é louco, velho Chegamos causando no bagulho Que causamos no bagulho Tá ligado? Daquele naipe, filho Daquele jeitão É, o parceiro já vai se sair já, ó Se sair já o parceiro Isso aí é louco, velho Causamos demais aqui, velho Não gravei muito não, rapaziada Mas eu cheguei aqui Os caras ficaram tudo babando, velho Ficaram tudo babando no carro Isso é louco, filho Top demais aí, né, rapaziada O carro do Leo da Ronald Né? E é isso aí, rapaziada Já causamos já O bolo encosta ali na Junto com os parceiros ali também O bolo encostado ali, né? Só pra dar mais uma causadinha Já era, mano A gente se sair já, né? Cair fora Já causamos demais por hoje, né, rapaziada? Causamos demais Daquele naipe, né, meu parceiro Eita O golzinho do parceiro aí, ó Eita Deu ruim pro parceiro aqui Bateu o Camargo, velho Bateu o Camargo, velho Tá de boa aí, parceiro Tá de boa, eu acho Tá de boa Cê é louco, rapaziada Mano, eu vou deixando o vídeo por aqui Se você gostou Amassa no like aí, beleza Tamo junto É nóis Tchau Tchau